E aí, quando o programa tava começar, cara, aquele misto de emoções, quando você tá ali em cima do palco, você olha a sua cadeira, você fala, opa, tamo junto aqui de novo, aí minha cadeirinha, bateu a emoção, você nem pensa, você vai lá e bate o botão, já emocionado, doido pra ver quem que tá ali. A partir de quinta, depois de A Força do Querer, uma nova temporada, The Voice Brasil, a emoção de todos os cantos. Olha, eu participei de duas temporadas, né? E as minhas duas temporadas eu fui campeão.